O denso lago e a terra de ouro, até hoje penso nessa luz vermelha, envolvendo a tarde de um lado e de outro, e nas verdes ramas com chuvas guardadas, e em nuvens beijando os azuis e os roxos. Até hoje penso nas rosas de areia, nos ventos de vidro, nos ventos de prata, cheios de um perfume quase doloroso. Perguntava a sombra, o que há pelo teu rosto? O que há pelos teus olhos? A água perguntava. E eu pisando a estrada, e eu pisando a estrada, vendo o lago denso, vendo a terra de ouro, com pingos de chuva numa luz vermelha. E eu não respondendo nada, sonho muito, falo pouco, tudo são riscos de louco e estrelas da madrugada. E eu não respondendo nada, sonho muito, falo pouco, tudo são riscos de louco e estrelas da madrugada.